Eu fui uma maledite? Este relato é médio. Vamos ver se a moça foi ou não foi uma maledite. Oi, Ana, oi, assombrados, esse é o meu relato e todos os nomes estarão trocados. Desculpe qualquer erro, ok. Tudo começa uns quatro anos atrás, quando eu namorava um rapaz, que aqui vou dar o nome de Felipe. Na época eu ainda era muito nova, não tinha muita malícia e acabava confiando muito nas pessoas. O nosso relacionamento era bem conturbado, ele mentia muito pra mim e acabava me traindo, ou seja, já era patetado, tchau! Como eu era muito idiota, eu fazia simpatias e pequenas amarrações pra ele correr atrás de mim feito um louco. Muitas pessoas vieram me avisar das traições, porém eu sempre acabava acreditando nele, pois ele sempre fazia aquela pressão psicológica, dizendo Você não confia em mim? Você prefere acreditar nos outros do que em mim? E acabava que eu me deixava levar por essas mentiras dele. Até que um dia ele chegou até mim e me disse que tinha uma melhor amiga. Eu já comecei a desconfiar, pois sabia que boa coisa ali não era. Essa melhor amiga dele, que aqui vou dar o nome de Sofia, estudava na mesma escola que eu. Conhecia ela assim de vista, porém já sabia de suas famas, que não era lá das melhores, e assim fomos levando. Eu já estava bem desconfiada, pois ele inventava muitas coisas que não tinha sentido pra poder sair. Me falava que ia jogar futebol em outra cidade, saia de tarde e voltava só no outro dia, e eu boba, acreditando. Até que depois de tanto mentir, a Sofia me chamou via WhatsApp e me contou toda a verdade. Ela me disse que sempre que ele falava que ia jogar futebol, ele era pra casa dela. Mas também me afirmou que eu não precisava me preocupar, pois entre eles era só amizade, não rolava nada. Nessa hora eu senti muita raiva, pois sabia que ela estava falando comigo num tom de deboche. Eu fiquei enfurecida, eu tremia tanto que parecia que eu ia até voar. Eu fiquei pensando no que eu ia fazer. Chamei, chamei ele, e ele me disse que era tudo mentira, que ela só queria acabar com o nosso namoro. Mas eu não acreditava, sabia que era verdade, porém queria vingança. No dia seguinte, conversei com algumas amigas, e elas me aconselharam a dar uma surra nele e nela, gente do céu. Porém eu não queria só isso, eu queria ir além. Sofia passava perto de mim nos corredores da escola, debochando da minha cara, rindo e falando coisas pra me provocar. Isso me fez ficar mais enfurecida ainda. Eu queria vê-lo sofrer, eu queria ver a Sofia feia. Então, conversando com a minha melhor amiga e o namorado dela, que aqui vou dar o nome de Stephanie Henrique, decidi que eu iria fazer uma macumba pra ela. Minha amiga e o seu namorado eram daqueles casais esquisitões. O Henrique se amarrava muito no mundo sobrenatural, e confesso que eu também gostava bastante de coisas sobrenaturais. Então, acabei decidindo que sim, eu faria um trabalho pra Sofia. Então, assim fizemos. Fomos ao cemitério e pegamos terma. Como assim, vocês já sabiam como fazer o trabalho? Foi em algum terreiro? Não precisou? Foi aonde? Fomos ao cemitério, pegamos terra, levei tudo pra minha casa e comecei a efetuar o trabalho. Quantos anos você tinha, gente? Começou a fazer um trabalho assim? Comecei a efetuar o trabalho assim como eu tinha visto no YouTube. Mal sabia no que estava me metendo. Pois é. Pois eu não tinha nenhum conhecimento a esse respeito. Mas estava com tanta raiva que a única coisa que passava pela minha cabeça era destruir os dois. Principalmente ela. Tinha que ser principalmente ele. Eu estava realmente cega de tudo que eu estava fazendo. Eu estava cega de tudo que eu estava fazendo. Mas fiz. Ao passar do tempo, eu me afastei do Felipe, é claro. E acabei deixando tudo isso pra trás. Segui minha vida. Esqueci o Felipe, a Sofia. Mas com aquele peso no coração de ter pago o mal com o mal. Passaram-se meses, um ano, e vi que o trabalho que eu tinha feito pra Sofia não tinha surtido efeito algum. Pois aparentemente ela estava muito bem e continuei ouvindo boatos de pessoas próximas que ela estava aprontando de novo. Eu me senti um pouco aliviada, pois hoje em dia já faz um bom tempo que eu não guardo mágoa alguma de nenhum dos dois. Eu não sinto nem raiva, nem raiva mais pelo acontecido, pois eu segui minha vida. Encontrei novas pessoas. Lembra que no começo do relato eu disse que fazia algumas simpatias e amarrações pro Felipe? Então, depois de um bom tempo, o Felipe veio atrás de mim. Me dizendo estar arrependido do que fez, implorando pra voltar comigo. Ele não me dava paz. Estava realmente parecendo um doido. Era todo dia me mandando mensagem dizendo estar arrependido e querendo voltar comigo de todo jeito. Mas eu já estava em outras vibes. Era óbvio que eu não queria mais nada com ele, mas mesmo assim ele continuou insistindo por meses. Chegou até a cogitar pra que nós dois fizéssemos um trabalho pra que eu voltasse a amá-lo. Eu já estava de saco cheio. Ele não saía do meu pé, então desfiz as amarrações. Nem sei se foi da maneira correta, mas dentro de semanas o Felipe foi se afastando. Até que não me chamou mais e eu dei glória a Deus por isso. Eu não queria mais ver aquele embuste. Hoje em dia eu namoro com uma pessoa que me dá total valor. Mas mesmo assim ainda fico pensando, será que um dia vai ter a lei do retorno? Será que realmente não deu certo o trabalho que eu fiz? Ou ele vai voltar pra mim? Será que vai me acarretar problemas eu ter trazido a terra de cemitério pra minha casa e feito o trabalho aqui? Será que eu fui uma maledite? Me arrependo muito de tudo que eu fiz e peço perdão a Deus todos os dias. Enfim, não tentem pagar o mal com o mal. Trabalhos, macumbas, amarrações, nunca vai ter um efeito bom. Quem te ama vai estar com você o resto. Quem te ama vai estar com você. O resto é resto. Andem sempre na palavra de Deus. Obrigada, Ana, por ler o meu relato. Beijo pra você. Obrigada. Não sabemos, assim, né? Você fez meio que na ignorância, né? Sem saber direito ali. Só sabia que eu queria fazer mal pros outros. Só. Mas não sei. Não sei como que é o arrependimento e tudo mais. Na verdade é isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Em fazer qualquer coisa na raiva. Na explosão da raiva. A gente faz muita cagada, né? Então tem que... Deixa passar, deixa passar. Tá vendo? Deixa eu passar, deixa eu passar. Nem liga mais. Ah, tchau. Né? Só aquele momento de... Ah, depois? Mas será que aquelas amarraçõezinhas, simpatiazinhas acabaram dando certo? Ou mesmo esse outro aí, trabalho, sei lá, que ela fez com terra de cemitério, que o moço ficou doido querendo voltar ou não? Ele, sei lá, foi na cabeça dele mesmo que ele se tocou, que queria ficar com ela tarde demais. Sei lá. Mas ela foi uma maleditinha, assim. Mas é assim que se cria maledites, né, meninos? Fazendo passar uma raivinha, assim. Bom, deixa já estar aberto o outro aqui. Deixa eu ver se tem mais de aí. Tchau. 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 Tchau.